A principal razão de os israelitas terem sido destruídos no deserto foi porque eles viveram sem dar graças. Eles eram o povo escolhido de Deus desde o momento em que nasceram. Deus já havia prometido a eles a terra de Canaã que manava leite e mel. Porém, a caminho de Canaã, eles não guardaram o mandamento de dar graças. Já que eles não davam graças, naturalmente, passaram a olhar para tudo com reclamações. Por que Deus nos guiou para um lugar onde não há água? Por que Ele nos guiou para um lugar onde não há carne? Eventualmente, eles não tiveram escolha a não ser ir para o inferno eterno, um mundo onde eles nunca poderão dar graças. Vejamos a Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Está escrito Mesmo agora, se reclamarmos e murmurarmos, a caminho do céu, não teremos escolha a não ser ir para o inferno, certo? Não devemos invejar o caminho dos outros ou reclamar do nosso caminho comparando-o ao deles. O caminho que estamos percorrendo agora é o caminho que Deus preparou para nós. Vamos ver o livro de Miquéias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os volteiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Quão gratos somos por Deus ter vindo a esta terra nos últimos dias? Já que Deus veio a esta terra como a raiz de Davi e abriu toda a verdade que estava escondida, agora podemos compreender a Páscoa e a Nova Aliança. Além disso, não recebemos e cremos na Mãe Celestial, Nova Jerusalém, que é a realidade da Nova Aliança, com um coração alegre? E se Deus não tivesse vindo? E se Ele não tivesse nos ensinado os seus caminhos? Teríamos orado cegamente a Deus e andado no caminho falso, sem saber que esse era o caminho errado. Porém, está escrito, o próprio Deus virá e nos ensinará os seus caminhos. Mesmo que pareça algo pequeno, onde pode haver uma bênção maior e a quem podemos dar mais graças? Deus que governa todo o universo e tudo o que há nele veio a esta terra em carne e se tornou o nosso Mestre, nosso Pai e nossa Mãe. Eles guiam nossas almas que não sabem para onde ir ao caminho certo. Não devemos dar graças a Deus por tudo isso? Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, Deus levou os pecados de todos os pecadores e se sacrificou de uma vez por todas. Não há como tal coisa ser feita por si mesma tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Somente quando alguém paga o preço, podemos receber paz, bem-estar, bênçãos, perdão de pecados e salvação. Pense sobre o esforço e o sacrifício do Pai e da Mãe que transformaram nossa vida, onde podemos ter esperança no Reino dos Céus. Com a esperança de que seremos capazes de dar graças a Deus ao longo do ano, pensando sobre a graça de Deus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. Obrigado.